Com a chegada das festas de fim de ano, o projeto Mercadão Vivo ampliou a programação em São José dos Campos. Ela passa a acontecer agora de quarta a sexta-feira das nove da manhã às seis da tarde, com feira de artesanato no entorno do Mercado Municipal. No sábado das nove da manhã às duas da tarde, a programação continua com apresentações de artistas circenses e show musical na Travessa Chico Luiz, ao lado do Mercado. Já as lojas do centro de São José dos Campos passam a funcionar até às oito da noite. A partir do dia quinze de dezembro, o comércio fica aberto até às dez da noite, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, até às seis da tarde e domingos, fecham as portas às duas da tarde. Em Jacareí, a partir de sábado até o dia vinte e quatro de dezembro, a rua Sargento Acrísio Santana, rua dos Correios, região central, estará fechada para o tráfego de veículos. A ação quer fornecer segurança e comodidade para os munícipes realizarem as compras de final de ano. Na cidade, até o dia vinte e quatro de dezembro, as lojas ficam abertas até às dez da noite, com exceção dos sinais de semana, que funcionarão até às seis da tarde.